Paula, porque a gente vai acionar a Camila Iunes agora. Acho que você pode até ficar aí, ela vai aparecer aí, você quer saber, Paula? Ela vai aparecer exatamente aqui agora, não, é porque ela vai falar de chuva. Vamos nessa, então. É um assunto exatamente conexo com o que você está dizendo aí pra gente, ó. Guarda-chuva em São Paulo, e a gente mostrou mais cedo aqui, né? A Paula mostrou, a Camila também, aquelas imagens impressionantes de Bauru, né? Suzano. Suzano também, e é em Suzano que aconteceu, pelo menos até agora, aquilo que a gente sabe de mais grave, né, Camila? Duas pessoas foram levadas pela força da água, uma foi encontrada sem vida, e a outra até pouco tempo estava desaparecida. Não sei se tem alguma atualização. Bom dia. Pois é, Colombo, mais uma vez, bom dia pra você, pra Lívia, pra Paula, pra todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. As buscas seguem, viu? Lá em Suzano, como a gente tinha falado anteriormente, né? Um veículo que estava ali na estrada em Suzano, ele foi arrastado pelo córrego que inundou ali a região, ele foi arrastado, esse veículo que tinha um casal. Uma das pessoas foi identificada, infelizmente, sem vida, e a outra pessoa, as autoridades, ainda estão buscando. E, Colombo, falando agora aqui da capital paulista, como a Paula já bem falou, e a previsão é essa, pro dia de hoje, né? Nós estamos aqui nesse dia bem típico de São Paulo. Tempo nublado, fazendo jus à terra da Garou. Nós estamos, inclusive, aqui com o guarda-chuva, e como a Paula disse, deve ser assim o dia todo. Nós estamos, Colombo, em frente ao cemitério do Araçá, pra ver como que está a situação por aqui. A gente esteve ontem aqui na rua Monsenhor Alberto Pequeno, onde o muro desabou. E ontem, aqui toda a região estava interditada. Mas agora, essa rua aqui, ela tem dois sentidos, e agora já foi liberada, os carros já conseguem transitar por aqui. A situação é muito diferente do que a gente viu, porque toda a rua estava tomada pelos destroços do muro que desabou do cemitério do Araçá. Então, tinha muita lama por aqui. E agora, a situação de momento é essa. Claro que ainda tem o isolamento aqui na calçada, porque a calçada foi toda destruída, mas a gente já teve a limpeza do local. Inclusive, Colombo, a gente pediu uma nota pra Cortel São Paulo, que é a empresa que faz a gestão do cemitério do Araçá, porque é importante a gente lembrar que recentemente o cemitério foi privatizado. E aí, na nota, a concessionária diz que logo que aconteceu pela manhã, já enviou aqui as equipes pra fazer a limpeza do local e disse que o muro passou por uma reforma ainda em 2021 durante a gestão da Prefeitura de São Paulo e que tinha enviado já os engenheiros pra fazerem a inspeção e avaliação aqui do local. Pedimos também, Colombo, uma nota pra Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura fazia gestão até então. E a Prefeitura disse que essa queda do muro é responsabilidade da concessionária que administra aqui o cemitério do Araçá e que também tinha mandado um efetivo pra desobstruir as vias que foram atingidas e mandou também a CET aqui pra região. Mas claro, né, Colombo, que é uma situação muito complicada, como você bem já tinha adiantado, falou pra gente agora mais cedo. Não é a primeira vez que isso acontece. Ontem, falando com os moradores aqui, o pessoal me disse que é a quarta vez que esse muro cai. A primeira vez foi lá na década de 80, depois passou um bom tempo aí sem cair essa parte do muro e a última queda foi em 2022. Inclusive, Colombo, teve um motorista por aplicativo que estava passando aqui na rua no momento em que, pouco tempo antes do muro cair. Então, quase que ele foi atingido aí por esse muro. Então, é uma situação muito complicada. Da outra vez, inclusive, os restos mortais das pessoas aqui que estão enterradas no cemitério do Araçá chegou a invadir a via. A gente vai mostrar também pra vocês a casa que foi atingida. Porque no momento em que esse muro desabou, toda a lama e a enxurrada de água e os destroços invadiram esta residência. Mas agora a gente já tem essa calçada que já foi limpada e também o portão dessa residência já abaixado. Mas, claro, a gente conversou com o morador. O morador estava viajando. Os funcionários, o motorista e outros funcionários da empresa desse morador estavam aqui fazendo a limpeza do local. Mas eles disseram que é uma situação muito complicada, que não é a primeira vez que isso acontece. Então, fica todo esse receio. Aí o morador disse que precisa, né? Que já tinha notificado a prefeitura e a concessionária também pra ter um amparo mais específico, né? Algo mais concreto com relação do porquê que esse muro tem caído com tanta frequência. Mas, felizmente, a gente não teve nenhuma vítima e essa é a situação de momento com relação ao muro, Colombo. Isso aí, Camiliones, mostrando pra gente o muro ali do cemitério do Araçá. É curioso como funciona esse processo de concessão aqui em São Paulo e acho que no Brasil todo, né? Eu tiro esse bicho de cima de mim. A prefeitura agora se junta a todo mundo que vai lá olhar o muro e fala assim, é, realmente, hein? Não pode acontecer isso aqui. Mas a prefeitura já entregou o cemitério do Araçá em má condição pra concessionária. Ou seja, já acontecia quando era a administração da prefeitura. Ela não pode simplesmente agora se juntar a cada um de nós aqui e lamentar os restos mortais que a chuva leva junto da terra e do muro do cemitério do Araçá. Ela tem de cobrar que a concessionária faça alguma coisa. Se bem que ela mesma, a prefeitura, quando administrava o cemitério, já não fazia, né? Então, ela não pode simplesmente tirar o bicho de cima dela, tira esse bicho de cima de mim e ficar olhando pro muro e falar assim, é, não pode, né? Isso aqui é grave, né? Precisa falar com a concessionária. Aí fica fácil, né? Aí até eu administro uma cidade, né? Se é só entregar pros outros e reclamar junto. Obrigado, viu, Camila? Paula, então é mais ou menos isso aí, né? Vai continuar chovendo, não tão forte quanto já choveu, mas vai continuar chovendo. Vai continuar o alerta principal pra hoje. Já consegue dar um spoiler do Fencembora ou não? Tempo mais firme, um pouquinho mais firme do que agora, do que a gente tá vendo. O sol aparece mais, a chuva diminui um pouco, acontece mais em formato... Forma mais pancadas, mais rápidas de chuva, mesmo mais ao fim do dia. A gente se livra um pouco da chuva mais forte, mas atenção mesmo, hoje o litoral norte de São Paulo é chuvarada mesmo. Muito bom. Valeu, Paula. Obrigado, Camila. Mas pra você, tchau, Camila. Tchau. Até já.